E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo pegando na hora dessa vez, a música que tá pipocada de ontem pra hoje, que é Brisa Style Zé Vaqueiro. Vamos dar um confere agora, já mandando um abraço pra Brisa e pro Juninho, né, pai dela, Juninho Pirato, meu amigo das antigas, meu amigo. Bora aqui, ó, Brisa Style Zé Vaqueiro já tá aqui, se eu não me engano a música tá top 1, meu amigo, top 1, em um dia, respeita, bora ver! Dá a sostenida a música, vamos lá! Tá, entendi. Solo é isso aqui, né? É um arpeji em cima da tetra, de mesmo, do acorde, simples. Tem o solo de guitarra aí, né? Eu acho que a música inteira são esses quatro acordes, vai ser Dó sustenido, Fá menor, Sol sustenido e o Ré sustenido. Até então. Melodinha legal, né? Música Música Então a música é isso aí, são quatro acordes, bem simplesinha e ficou massa pra caramba. Música Então galera, o vídeo foi esse, a música é curtinha, é rapidinho. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aí pra ajudar, um abraço Brisa, um abraço Juninho Pirado, tamo junto. E é nóis, valeu e até a próxima, deixa eu parar aqui, bora! Música